É, esse ano eu vou ver se eu, esse ano eu, você vai comprar o seu, cara? Esse ano eu consigo comprar o meu. Isso aí. Só pra filmar aqui. Agora aqui é lindo, é? É, é muita, a vista é, né? Muito bonita. Esse aqui é o? Luiz. Luiz, pra você o que é aqui, Luiz? Vigilante. Vigilante Luiz. Prazer, Luiz. A gente faz monitoramento nas trilhas também. Isso aí, eu vou botar isso no YouTube, você não se importa não, né? Oi? Eu faço uns filmeszinhos pro YouTube, meu. Não, não tem problema. Esse aqui é o Vigilante Luiz, aqui, na Serra da Tiririca. Exato. Deu Itacoatiara. Deu Itacoatiara. Deu Itacoatiara. Deu Itacoatiara. Deu Itacoatiara. Coisas que a gente se esquece de dizer Prazes que o vento vem às vezes me lembrar Coisas que ficaram muito tempo a pôr dizer Na canção do vento não se cansam de voar Você pega o trem azul, o sol na cabeça O sol pega o trem azul, você na cabeça O sol na cabeça Você pega o trem azul, o sol na cabeça O sol pega o trem azul, você na cabeça O sol na cabeça Coisas que a gente se esquece de dizer Frases que o vento vem às vezes me lembrar Coisas que ficaram muito tempo a pôr dizer Na canção do vento não se cansam de voar Você pega o trem azul, o sol na cabeça O sol pega o trem azul, você na cabeça O sol na cabeça Coisas que o vento vem às vezes me lembrar Coisas que o vento vem às vezes me lembrar Coisas que o vento vem às vezes me lembrar O sol na cabeça Coisas que o vento vem às vezes me lembrar O sol pega o trem azul, você na cabeça O sol na cabeça Você pega o trem, amor O sol na cabeça O sol pega o trem, amor Você pega o trem, amor O sol na cabeça 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 O sol na cabeça